Sem resenha acústico Sem resenha acústico É o verãozinho Pelozinho chegou Pelozinho chegou Simbora Chegou firme Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio de vontade De te mandar o meu papo Tá rolando o baile Mais um 9-9 eu pago Piloto vai ver Cenas nas nas quentes no carro E ela vem Sacolha, chão da raba Na frente do seu neném Quer botar a dona traba E se eu vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Oi, ela vem Sacolha, chão da raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba E se eu vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Balança sem resenha Oi Simbora Sem resenha acústico de verão Simbora Mas eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio de vontade De te mandar o meu papo Tá rolando o baile Mais um 9-9 eu pago Piloto vai ver Cenas nas nas quentes no carro Uh, 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 uh Fala Santo, gostosinho É o nosso especial de verão É o acústrio do Zeia Zeia Inscreva-se no canal